Oração Santo Inácio de Loyola Senhor, tomai toda a minha liberdade, minha memória e entendimento. Recebei minha vontade e tudo o que possuo com amor. Devolva-te todos os dons que me concedeste com gratidão. Fazei deles o que for conforme a tua vontade. E, acima de tudo, concede-me o teu amor e a tua graça. Amém.